Música Salve meus queridos aventureiros do Youtube Tudo bem com vocês aí do outro lado? E é isso rapaziada Nós estamos mais uma vez naquele café da manhã maravilhoso E é aqui o Hotel Barril Que é onde a gente está agora em Primavera do Leste E você que for receber um dia o Taviana em casa Ele adora esses negócios com salsichinha É isso aí aventureiros Eu sou apaixonado por salsichinhas Apaixonado Eu adoro salsichinhas de uma forma incrível e maluca Na verdade pra ser bem sincero A salsichinha tem gosto de mamãe pra mim Porque a minha mãe comprava muito disso pra mim Tipo ela brigava comigo Daí dava uns dois dias Ela vinha com uma bandejinha de salsichinha De onde fazer as pazes Era mais ou menos isso Então se você está chegando nesse canal aqui agora Se inscreve nesse canal aqui agora Até porque hoje é o último dia Da nossa incrível saga de hotéis Que a gente pegou aqui pela região Que receberam a gente durante essa nossa aventura A gente está até meio mal acostumado Eu estou pensando assim Nossa, a gente vai voltar pra Kombi Como é que faz pra viver na estrada? Meu Deus, dá pra viver dentro de um carro aqui Seja gente Nós vivendo na estrada A repente é igual andar de bicicleta Uma vez que você já andou Fio Nunca mais perde Só sempre dá aquele medinho De tomar um tombo no começo Na primeira pedaula Vamos embora 10 mil likes Só você aí aventureiro consegue fazer a gente chegar nessa meta Pra gente atingir os nossos objetivos 10 mil likes Bora clicar no botãozinho aí do gostei Pra gente atingir isso Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo É só clicar tranquilo A gente tem que seguir agora um trajeto Porque não tem nenhum endereço aqui na região E se você procurar na internet Você não encontra nada Então olha só Mais ou menos o que a gente tem que procurar A gente tem que ir em sentido da BR Pra Paranatinga Por cerca de 30 minutos Vai ter um Águas Claras Park Hotel Que parece que é um hotel grande Detalhe que 30 minutos é muito relativo, né? É, mais ou menos assim Pra gente deve ser uns 40 minutos Mais ou menos Aí vai ter esse Águas Claras Park Hotel A gente tem que entrar Mas não é entrar no Águas Claras É na frente das Águas Claras Tem uma porteira de cerca A gente tem que atravessar essa porteira Aí a gente vai atravessar Dentro dessa porteira A gente vai entrar numa propriedade privada Lá a gente vai passar por uma casa A gente vai passar por um pivô do lado direito A gente vai passar por um galpão do lado esquerdo E a gente estaciona numa outra casa Onde a gente vai ter lá os caseiros A gente conversa com eles E eles vão liberar pra gente fazer essas fotos Vamos ver no que vai dar É muito interessante o que a gente vai fazer nesse caminho E você que também às vezes Venha conhecer um pouquinho mais de Primavera do Leste Consegue pegar essas informações Pra chegar até lá assim como nós Porque não tem realmente Um endereço no GPS pra chegar Como é que a gente conseguiu essas informações? A gente conseguiu ligar Porque a gente ligou na prefeitura Se vocês assistiram no vlog de ontem Vocês vão ver que a gente tentou fazer Alguns contatos com a região Ninguém deu feedback Então a gente ligou direto pra Secretaria de Turismo Muito obrigado galera pela ajuda aí Pra gente chegar até essa região Vem com a gente Bom galera a gente até tinha errado o caminho aqui Ó Então ele falou que aqui tá o bar Aqui tá a entrada pra O Águas Claras E aqui então tá a entrada pro sítio Certo Pete? É do outro lado? É na frente dele uma estrada de terra Então deve ser pra lá A gente agora tem que passar por um pivô Tem que passar por um lugar O único detalhe que tem que cuidar É que a placa é pequenininha A gente veio conversando E eu baixinho Graças a Deus Parece que foi Deus ali Que a gente parou no Tinha um restaurantezinha Tipo a 100 metros daqui A gente olhou não Pera aí Já deu a quilometragem Aí a gente parou ali Quando a gente parou o cara Não tá aqui ó É um quilômetro pra trás Tu chegou ali Aí a gente chegou aqui Vambora Vamos ali agora Vamos ver se a gente encontra Então a nossa Lagoa encantada E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí